Segundo Samuel capítulo 12 verso 13 diz assim Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O desejo de todo ser humano é ter uma vida plena e abundante. Infelizmente a maioria das pessoas ainda não entendeu que só vamos nos sentir completos quando Cristo estiver no centro da nossa vida. As pessoas tem buscado a felicidade em coisas passageiras e muitas vezes se enveredando por uma vida de pecado. Mas o pecado além de nos tirar da comunhão com Deus, deixa sequelas terríveis na vida daqueles que se entregam a Ele. Quantas pessoas gostariam de poder voltar atrás e ter uma segunda chance? Muitos se lembram com pesar de um certo momento, talvez uma escolha errada, um instante em que agiram de forma precipitada, em que deram lugar à emoção e ao impulso. E isso acabou desencadeando uma série de fracassos na sua vida. E hoje, mesmo diante das frustrações e das aflições, tudo o que desejam é ter uma segunda chance. Davi experimentou esse sentimento. Ele pecou contra Deus, cometeu adultério e assassinato, traiu a confiança do Senhor, se deitou com uma mulher casada e mandou matar seu marido para esconder seu erro. No momento em que ele é repreendido pelo profeta Natan, um filme passa na sua mente e a tristeza invade seu coração, gerando o arrependimento. Tudo o que Davi queria naquele momento era receber o perdão de Deus e uma segunda chance. As palavras de Natan soam como música para os seus ouvidos. Não morrerás. E o Senhor perdoou o seu pecado. Além de ter sido perdoado por Deus, Davi recebe do Senhor uma nova oportunidade. Hoje, eu quero falar para você que cometeu tantos erros na sua vida, que acabaram te levando a situações irreparáveis, que têm causado dor e sofrimento. Não importa o que tenha ocorrido no passado, Deus te dá uma nova chance de recomeçar. A nossa vida é marcada por recomeços. Não desista dos seus sonhos. Deus é poderoso para fazer coisas que nós consideramos impossíveis. Ele nos oferece uma nova oportunidade. A cada dia em que o sol surge no horizonte, você tem uma oportunidade de começar novamente. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está disposto a estender a sua mão, nos ouvir e nos mostrar uma nova direção. Um caminho melhor do que aquele que havíamos escolhido. Ainda que você tenha caído ou tropeçado, mesmo que a sua vida tenha sido marcada pelos erros, quedas e fracassos, não pense que acabou. Deus te dá hoje uma segunda chance. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que nos dê uma chance de recomeçar Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem Foram tão machucadas pelas circunstâncias da vida Que hoje pensam em desistir Alguns pensam até mesmo em se matar Mas que o Espírito Santo fale ao coração delas nesse momento E revele o seu amor e o seu perdão Nos dê uma chance de recomeçar E nos dê força para suportar as adversidades E sabedoria para fazermos as escolhas certas Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Deixe o seu pedido de oração nos comentários Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens que vão edificar sua vida